Nos últimos dias foram divulgados que na região de Alvorada do Oeste teve um surto de raiva bovina. Devido a essa questão, nós viemos até o Idarom, em Cacoal, para conversar com o João Otávio, ele que é médico veterinário. João, realmente essa informação procede desse surto de raiva? O que isso pode ocasionar daqui para frente? Sim, essa informação procede, na verdade não é um surto, é um caso de raiva, de raiva de um bovino, que a gente chama de raiva dos herbívoros, né? E isso é importante ser divulgado para a população, porque a raiva é uma zoonose. É uma doença que pode ser transmitida para o ser humano e é uma doença que não tem tratamento e na maioria das vezes ela leva à morte. Então, é importante saber que existe a prevenção dessa doença, né? Que é realizada através de vacinação, tanto dos bovinos e equinos nas propriedades, né? Quanto também dos animais que são criados domesticamente nas cidades, como cachorro e gato. Existem as campanhas que a prefeitura faz, então é importante as pessoas não deixarem de vacinar os seus animais. E a transmissão dessa doença, ela ocorre através da saliva dos animais. Então, quando a gente entra em contato com a saliva desses animais, acontece a transmissão da doença. Então, é muito importante que quando a gente perceba que tem um animal que possa estar doente, a gente não entrar em contato com esses animais. Alimentar esses animais na rua, alimentar cachorro e gato na rua, nas propriedades rurais. Percebe que tem um bovino com sintomas da doença, que é principalmente salivação excessiva, andar cambaleante e entrar em decúbito, ou seja, ficar deitado. Não colocar a mão na boca desse animal, de maneira nenhuma. A primeira coisa que tem que ser feita é avisar o Idarom, entrar em contato com o Idarom, que os técnicos da Idarom irão à propriedade para fazer o diagnóstico e confirmar ou não a doença. Nessa ocasião é feito algum tipo de isolamento no local, até mesmo para prevenir que isso se transmita para os outros animais da propriedade? As atitudes que são tomadas são a notificação de todas as propriedades ao redor dessa propriedade, um raio de 3 quilômetros e essas propriedades têm que fazer a vacinação em todos os animais que existem nessa região. E a população também fica sabendo o que aconteceu para tomar os devidos cuidados de não entrar em contato com animais que possivelmente possam estar doentes. Aqui na região de Cacoal não existe nenhum caso até o presente momento? Não, já teve um caso aqui em Cacoal, o último caso que ocorreu aqui em Cacoal foi em 2014, se eu não me engano, 2014 ou 2015. De lá para cá não ocorreu mais nenhum caso.